Dá-me, amor, a sangue, a alma do meu Intenções da Santa Anissa Pelo sétimo dia de falecimento de Dom Eurico de Santos Veloso Pela alma de Carlos Alberto Lucas Joaquim Mariano Lucas Nas intenções de Santo Padre Gui Pilar de Ceará de Inês Divina Maria Franco Moisés Leão Elias João José João de Leão Alcides Leão Pelas almas do concatório E das esquecidas e abandonadas Senhor, quem entrará No santuário pra te louvar Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar Quem tem as mãos limpas e o coração puro Quem tem as mãos limpas e o coração puro Quem tem as mãos limpas e o coração puro Que ele é a mão Em nome do Pai, do Espírito Santo Amém Que a graça de coração de Jesus Cristo A mão do Pai e a cuia do Espírito Santo esteja conosco O bendito seja Deus Que ele é o teu Deus Que ele é o meu amor e o Cristo Já não conhece este novo dia Já queremos deslocar a presença de Deus Preparar o nosso coração O Senhor nos lembrar de garantir Essa Santa Eucaristia O nosso coração com o tempo humilde E suplequemos o tempo E a misericórdia do Pai Confessem os outros Sentidos todos os nossos pecados Confessem a Deus que você sou do poder orioso E a vossa, irmã, os irmãos E repedeiam os dez veces O que está em que os palácios A arte dos meus olhos Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos estados E a vossa irmã, os irmãs Que eu cresço com a minha vez Nosso Senhor Deus quer reivindicar a misericórdia até a bobaixão de todos nós, de todos os nossos pecados, de todos a vida eterna, Senhor tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, Senhor tem piedade de nós, Senhor tem piedade de nós. Oremos, ó Deus, que nos traz nosso poder, sobretudo do perdão e da misericórdia, e da mais tempo em nós a vossa graça, para que caminhando em conta das nossas conversas, alcançamos os bens e os reservais, o nosso Senhor Jesus e o nosso Filho, a vida e o Espírito Santo, amém, o Deus é Senhor. Leitura do Livro de Barote Ao Senhor nosso Deus, cabe justiça, enquanto a nós resta-nos forado de vergonha, como acontece no dia de hoje, aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Aos nossos reis, nossos príncipes e sacerdotes, aos nossos profetas e nossos antepassados. Pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos, e não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, que nos exaltava a viver de acordo com os mandamentos que Ele pôs sobre os nossos olhos. Desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do Egito, até hoje, temos sido desobedientes ao Senhor, nosso Deus. Procedemos, procedemos inconsideradamente, deixando-nos de ouvir Sua voz. Por isso, percebemos as calamidades e a maldição que o Senhor nos lançou por meio de Moisés, seu servo, no dia em que tirou nossos pais do Egito, para nos dar uma terra que manda leite e mel, como de fato é hoje. Mas, não escutamos a voz do Senhor, nosso Deus, como vem nas palavras dos profetas, que Ele nos enviou, e entregamos, cada qual, às inclinações do perverso coração, para servir a outros deuses e praticar o mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O vosso nome, vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. O vosso nome, vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. E batiram vossa herança aos infiéis. Profanaram, ó Senhor, o vosso templo. Jerusalém, foi recusida à ruína. Lançaram aos amutres, com o rastro, os cadáveres dos vossos servidores. E as feras da florestas entregaram, os corpos dos fieles, vossos eleitos. O vosso nome, vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Derramaram o seu sangue como águas, em torno das muralhas que se amam. E não houve quem lhes desce sepultura. Nós nos tornamos o opróprio dos vizinhos. Um objeto de desprezo e desprezo e zombaria para os povos e aqueles que nos cercam. Por vosso nome, vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Mas, até quando, ó Senhor, veremos isso, conservareis eternamente a vossa ira? Como fogo, arderá a vossa cólera, o vosso nome, vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Senhor, não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Por vosso nome, vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Por vosso nome, vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Eu vim para explicar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Eu quero entender melhor Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. O Senhor, o Senhor esteja convosco, e Ele está bem de nós. O coração do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a Vossa, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, ai de ti, corazinha, ai de ti, versai-na. Porque se em Tio e Sidonha tivessem se realizados milagres e profeitos no vosso meio, há muito tempo terem feito peritência, vestidos de silício e sentados e sobrescensas. Pois bem, no dia do julgamento, Tio e Sidonha terão uma certeza menos cura do que vós. Ai de ti, avalão, serás levado ao céu? Não. Tu serás tirados no inferno. Quem vos escuta a mim, quem vos escuta, me escuta. Quem vos rejeita, me despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. A palavra da salvação, glória a Vossa, Senhor. Deus nos senta, meus irmãos e meus irmãs, estamos a desacordar de ser uma igreja do Senhor, e esse missionário, que é a igreja de Nossa Senhora, e esse missionário tem a carta de nós, pelo nosso batismo, todos nós vamos chamar a serem missionários, missionárias, Vocacionados e vocacionadas de Deus Primeiramente Deus Foi o vocador de nós E para que sejamos Verificamente bons missionários É preciso da parte O vocador de nós ter a boa vontade Primeiramente A boa vontade é essencial Em qualquer serviço Em qualquer atuação Em qualquer cuidado Se é uma idade Nós chegaremos a um lugar novo Então Quando a gente reza hoje Felicidade do Deus E de felicidade do coração de Jesus Quando a gente reza Na rejeitada agora Jesus, mãos, humilde De coração Fazendo o meu coração A gente pede isso Se eu peço a Jesus Que faça o meu coração O seu coração humilde Ou seja, o coração Jesus Ou o coração humilde De certa forma Quando nós ouvimos no passado Mesmo ele na condição de divino Que Deus Se persone Se percebe Se esvaziam o Espírito Então muitas vezes Nós também Somos desvaziados Das nossas tendências Das nossas indicações Da nossa rigidez Nós sejamos rígidos Todos Deus não quer isso Não quer Mas ele quer que nós sejamos Humildes Acolhedores Essa é a missão de cada um de nós Então aqui De certa forma Se nós olharmos Já o Pantar da Valente Né? E nós ouvimos A reciclomia do Evangelho Né? Ou seja, o Pantar da Valente Aqui de certa forma Perfeitura Exorta o povo Né? Ou seja Ao seu nosso Deus Cabe justiça Enquanto ao nosso O resto De vergonha na cara Né? Orar de vergonha Como acontece nos dias de hoje Nós somos ajudados E a visitante de Deus Ale Aos nossos reis Aos nossos preços Sacerdotes Profetas Nossos antepassados E ele vai dizer Pois pecamos Diante do Senhor E lhes desobedecemos Não ouvimos Ao bom Senhor Nosso Deus Que nos ressortava A viver de acordo Com os mandamentos E a imposto Dos nossos olhos Então o povo Que lhe deram o medo Passou a viver de acordo Com as suas produtas O plano dos deuses Que são livres Isso é peça Né? Ou seja Então aqui Ele faz essa leitura Né? Falando lá do dia Que o Senhor Pegue a bondade E a misericórdia Né? De tirar esse povo No dia do Egito Da mão dos escravos Né? Desde o dia Que o Senhor Tirou os pais Do Egito Até hoje Temos sido desobedientes Ao Senhor Então até hoje A gente continua A vida desse povo É, nós continuamos A história da vida do povo Deus é o nosso A favor Mas nós não reconhecemos Muitas vezes Nós escutamos A sua voz E agimos como pessoas Às vezes Descontroladas De acordo com Nossos recursos É interessante Que ele fala aqui Mas nós não escutamos A voz É o nosso Deus Como vem Nas palavras Proferas Que ele nos enviou E entregamos Cada qual As inclinações Do perverso Coração Para o perigo Quando a gente É uma coisa Mecanicamente Nós somos Eu faço Quantas pessoas Das comunidades Então aqui Mais uma vez É preciso Façamos a reflexão Será que nós vamos Ajudar como Que Deus quer Que ele vai De cada um de nós Pois nós Que seja o nosso coração E assim E assim Vem nessa mesa Do evangelho Quando Jesus fala Área de Brasil Área de Bersaida Ou seja A gente pode colocar Essas cidades Brasília Em Bersaida Para cada um de nós Né Ou seja Deus Só realiza Os milagres Nas nossas vidas Quando nós Sabemos a ele Quando nós Temos coração Aberto Para a cima Para a destruição Área de Bersin Área de Bersaida Que se Antílio e Sidonel Tivessem realizados Milagres Que foram feitos Em nosso reino Há muito tempo E não foi feita Perintese Destino-se De silício Sertão-se Precisa Pois bem E vai ser Essas cidades Que não ouviram Não acolhiam Sua palavra Essas cidades Pelo contrário Essas cidades Sidonel Que acolheram A palavra Aquela certeza É menos dura Do que nós Que corazinho Que não ouviram Enquanto tivessem Sidonel Certa forma Ou seja Aquelas pessoas Acolheram Então a certeza Dessas pessoas É ser menos dura Daquelas que não Acolheram E depois ele fala Também Ai de Ticara Não Também Uma cidade Acolheram Serás elevado Ao céu Não Tu serás Atiradas Do inferno Ou seja Quem vos escuta Me escuta E quem Vos escuta Me escuta E quem me rejeita Me despeça Mas quem me rejeita Rejeita Ele me enviou Então Ou seja Rejeitar A palavra A palavra De Deus Rejeitar Os seus mandamentos Ou seja Então Cabe a cada um De nós De certa forma Como nós Ouvimos aqui no salmo Conduzindo o caminho Da vida Ao céu A gente pede Serviço E conduz No caminho Da vida Ou seja Conduzindo o caminho Da vida Que eu posso Fazer o caminho Com segurança O caminho Com amor Com paciência Com humildade Com doçura Para que a nossa caminhada Quase uma caminhada Tranquila Menos pesada Sem rixas Entre nós Não Isso não Deus não quer isso Mas Ele quer que nós Possamos vivermos bem Caminhando com o mesmo objetivo Todos nós aqui Estamos caminhando Com o mesmo objetivo Buscando a nossa salvação E para que possamos Adquirir a nossa salvação É preciso Abraçar Essa palavra de Deus Com a nossa salvação Acolhermos a palavra de Deus Como a nossa salvação Então muitas vezes Nós vamos encontrar Entre nós Com certeza Atrevidos Desafios Mas que isso Não estrague Não desanime A nós E o nosso encontro Pelo contrário Se a gente percebe Que quando tem dificuldade A missão nossa É acolher É ajudar É reerguer E passar Ele força Coragem Vamos caminhar Juntos A intenção é essa Caminhar Juntos Tendo esse Espírito Isso não dá Né Por isso nós somos A igreja unida Menos Somos menos É Jesus São Paulo Para que nós somos Menos Somos um corpo Tendo os Cristo Com a cabeça Nós somos menos Junto do corpo Somos menos Junto do corpo Né Ou seja A gente encargar o nosso corpo E encargar a nossa sinfonia Não tem como Eu peguei Fazer uma coisa Com o braço Que ele faz E o outro Não dá Não tem como Você vai cair Então a gente anda Em conformidade Né Uma sinfonia Braços Olhos Pernas Tudo com a uniformidade Agora se cada um Quer fazer uma coisa Fica complicado Fica difícil Não tem jeito Então precisamos A Deus Graças a Deus Meu Deus Santo E precisamos Nossa Senhora Que possamos também Cada dia Poder essa palavra De Deus Deixar que essa palavra De Deus Transforme Desenvolve o nosso coração A nossa mentalidade Para que assim Transforma-nos Nos compromete Cada vez mais A serviço Do reino A serviço Do evangelho Louvado seja Nosso Jesus Cristo Para que assim Seja louvado E Deus Amém A nossa Pés E os nossos pedidos Supliquemos a Deus Pai Que fortaleça Nossa vida Em seu amor E confiamos Dirigimos ao Deus De bondade Os nossos rolos Deus de bondade Confie-nos Deus de bondade Confie-nos Olhai com misericórdia Para a vossa igreja E em vosso amor infinito Sustentai-a Em sua missão Deus de bondade Confie-nos Fazemos estar sempre atentos Às necessidades dos sofredores E excluídos No mundo Deus de misericórdia Ouvi-nos Concedemos Um coração Manso Humilde Sincero E sereno Semelhante Ao de Cristo Deus de misericórdia Ouvi-nos Fazer com que O sino De vossa igreja Cruzuna Com o vosso povo E nos faça Caminhar juntos Na força De vosso amor Libertador Deus Deus de bondade Ouvi-nos Deus de bondade Todos os pedidos Que nos apresentamos Com certeza Tantos outros Trazemos esta manhã Em nossos corações Por fé Em nosso Senhor Amém Podemos nos assentar Meu coração é para ti, Senhor Meu coração é para ti, Senhor Meu coração é para ti, Senhor Meu coração é para ti Porque tu me desce a vida Porque tu me desce o existir Porque tu me desce o carinho Me desce o amor Porque tu me desce o existir Porque tu me desces o carinho Me desce o carinho Me desce o amor Orarim, irmãos e irmãs Que este nosso sacrifício Já sempre Deus do Pai O poderoso Receba, Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem De toda a Santa Igreja Ó Deus Pai de misericórdia Que na concedência A caridade Nos deixe o nosso O poder único Fazer que o pulmado O pulmado Com o índio O seu corpo Possamos oferecer-nos Um corpo Digo de nós Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja Composto Ele está No meio de nós Nosso coração Está em Deus Graças ao Senhor Que é nosso Deus É nosso Que deveria E nossa salvação A verdade É isso É necessário É nosso É necessário Salvação Graças a sempre E tudo Graças ao Pai Santo Deus é eterno Filho poderoso O povo Cristo Senhor nosso Ele é o nosso Salvador E o bravo O criacho Ele é o nosso Salvador E o reino Verdadeu O homem Concebido O Espírito Santo E nasce Da Virgem Maria E para comer A nossa vontade A vida O povo Santo E nosso Amor E esse Deus Graças ao Pai Chama a fim De vencer a morte E manifestar a ressurreição Primeiros Leva a vossa grandeza E os santos Proclam a vossa glória Gostaríamos Na minha voz Associação do Ponte De serem juntos Como a salvação Santo 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 Senhor Deus O império O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana Nas alturas Bendito Que vem Em nome do Senhor Osana Nas alturas A cidade De toda a santidade Santo Sente Amor A nossa Espírito Avis E morrem Para nós O corpo E o sangue Que Jesus Nosso Onde Deus Sente Amor Que carne Nossa Onde A nossa Senhor Que está no Brasil Entrada E abraçando A gente A paixão E tomou Pão Teu Graças e o batido, e o deu a seus discípulos dizendo, Tomai, vamos recomear isso é o meu corpo que será que devem com vós do mesmo modo, ouvindo aceito com o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos dizendo, Tomai, vamos recomear isso é o cálice do sangue sangue na maldeia, na maldeia, na maldeia que serem amados com vós e com todos para remissar os pecados fazer isso em memória de Deus eis o mistério da vida anunciando, Senhor, a vossa morte e proclamando da vossa ressurreição vinde, Senhor Jesus então, vamos saber para dar a morte que nós oferecemos ao Pai e nos agradecemos por nos honrados de Jesus que estará aqui na vossa presença e nos servindo receber, ó Senhor, a nossa oferta que nós nos obrigamos que façam como o povo e sangue de Cristo seja nos servidos do Espírito Santo e nos salvou fazei de nós um só corpo e um só Espírito que ela cresça na caridade com o Pai do Francisco como os bispos de um e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos em que nossos pedidos tem de piedade entre os vossos e dá-nos parte para a vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus tu também que são os seus esposos com os santos amostros e todos os estudos servidos a fim de nos lotarmos e glorificarmos por Jesus Cristo o nosso filho você fez o convívio dos eleitos o Cristo o Cristo o Cristo a voz do Pai todo poderoso a unidade mesmo do Santo da ordem toda a glória agora e a paz sempre amém recebemos os irmãos e as irmãs este nome da situação que o Paulo Jesus nos ensinou Pai nosso que você está em céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair de tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos do Pai da Dona de Vosso para os ajudados da Vossa Misericórdia sejam sempre livres do pecado e proteger todos os espíritos enquanto pela esperança cada dia da vida do Deus e salve a Vossa Misericórdia ó Seu Reino poder e a glória para sempre Senhor Jesus querido sejam nossos após o Senhor nos deixe a paz e nos nome a paz molhei-nos nossos pecados mas aprecar a Vossa Misericórdia dar sempre o Vosso desejo a paz e a unidade Vossa são os Teus Pai e o Espírito Santo amém a paz do Senhor esteja sempre com os o amor do Cristo no Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz meus queridos meus queridos irmãos e irmãos quando a gente consome a dor eis o poder de Deus é Jesus nossa força nossa esperança nossa vida a queixou todo o pecado da maldade e toda a violência do mundo Senhor eu não sou digno que é treino em minha morada mas vivei uma palavra para que seja salvo que o povo e santo que se esconde a Deus para que seja amém Tu és minha vida outro Deus não há Tu és minha estrada a minha verdade em Tua palavra eu caminarei enquanto eu te vejo e até quando tu quisere já não sentirei temor pois estás aqui tu estás no meio de nós creio em ti Senhor vindo de Maria filho eterno e santo homem como nós tu morrestes por amor vivo estás em nós unidade trina com o Espírito e o Pai e um dia eu ben sei tu retornarás e abrirás o reino do céu do céu tu és minha força outro Deus não há tu és minha paz minha liberdade nada nesta vida nos separarás entre as mãos seguras minha vida guardarás eu não temerei o mal tu me livrarás e o teu perdão viver santíssimo e digníssimo sacramento ao santíssimo e digníssimo sacramento ao santíssimo e digníssimo sacramento fazeio nosso coração semelhante Jesus Maria José a missa e barulha nossa é glória ao Pai do Espírito Santo como era no princípio agora de sempre amém oremos que no participado do sacramento de amor imploramos ó Deus e conformamos ao Cristo na terra nos associamos ao céu a sua glória o Cristo o nosso Senhor amém e para todos hoje nos amizos 15 horas da parte do meu também mais alguma coisa programação da comemoração do dia de Nossa Senhora Aparecida na paróquia Mãe de Deus novena do dia 3 a 11 de outubro às 19 horas e 30 minutos na comunidade São Vicente de Paulo no dia 12 de outubro missa festiva às 10 horas da igreja Amapelis reunião com os agentes da pastoral do dízimo da igreja Amapelis e das comunidades na segunda-feira dia 9 de outubro às 19 horas e 30 minutos do sábado do sábado paroquial vamos fazer o sorteio de um quadro da imagem de Jesus misericordioso do dia 12 de novembro na missa das 18 horas o valor é 2 reais cada número pode ser adquirido com os coordenadores e na secretaria paroquial espetarei Senhor se você for se você for de nossa bênção a nossa professora está no nome do sábado que fez o céu e a terra está no meio de nós e tem que vocês sãs da terra e a grande de Deus e a nossa e também que o sábado se você for isso me envolva sobre você sobre sua casa sobre sua família sobre seu trabalho A bênção de Deus que é do poder E o Espírito Santo Amém O Santo é meu sábado dia 12 E de Natal Graças a Deus Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Ó Mãe querida Ó Mãe querida Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.